Nossa cidade tá querendo paz Vem João, vem trazer a esperança Agora é nossa vez, vamos chamar Vem com força, vem depressa, vem João João vem com garra, vem com vontade de fazer João sabe o rumo, toda cidade vai crescer Quem sabe, sabe, faz muito melhor Quem quer resolve, sabe a solução Vem João, vem trazer sua força Vem João, vem trazer a esperança Agora é nossa vez, vamos chamar Vem com força, vem depressa, vem João Vem João, vem trazer sua força Vem João, vem fazer diferença Aracaju não quer mais esperar Vem com força, vem depressa, vem João Aracaju não quer mais esperar Vem com força, vem depressa, vem João Vem com força, vem depressa, vem João Obrigado.